Olá, para você que está em casa, o Vida Saudável está no ar, mais uma vez sendo realizado de forma virtual nas entrevistas todas, estão sendo online, porque aqui a gente obedece bem direitinho as recomendações de distanciamento da Organização Mundial de Saúde. O assunto de hoje é autoestima. Esse isolamento social imposto pelo novo coronavírus tem obrigado muita gente a refletir cada vez mais e aí a ver toda uma transformação, especialmente no que diz respeito à questão da automagem e da autoestima. Você vai conhecer algumas histórias de pessoas que estão se transformando nesse momento e também tem a participação da psicóloga Catiane Loureiro. Tudo isso no nosso Vida Saudável de hoje. Não sai daí que a gente volta já. Nesse primeiro bloco você vai conhecer a história de Ana Andrade, ela que é jornalista, fotógrafa e agora foi para frente das câmeras, virou modelo. Toda uma fase de descoberta que ela está passando. A autoestima muito tem a ver com esse autoconhecimento, que em alguns programas aqui no Vida Saudável a gente já vem falando. Durante esse momento da pandemia, esse autoconhecimento mais ou menos tem se tornado obrigatório para a grande parte das pessoas. E aí, falando sobre autoestima e trazendo esse lance do autoconhecimento, vou bater um papo agora com Ana Andrade, ela que é jornalista, fotógrafa e agora está começando um trabalho exatamente voltado para essa autoaceitação e autoestima. Não é assim, Ana? Tudo bem com você? Sim, tudo bem. Quero que você fale um pouco para a gente, então, como é que tem, vai, como é que está sendo, né? Você, por que começou esse movimento aí, né? Dessa autoestima tão ligada a esse processo da autoaceitação? Tem algo do pessoal seu, algo que você tem passado e acabou também levando isso, né? Para os seus projetos? Com certeza. Eu acho que foi uma jornada, né? É uma jornada, porque a autoestima não é algo que é construído, assim, do dia para a noite. É um trabalho que, como você falou, tem muito a ver com autoconhecimento, né? E também, eu acho que com amor próprio, que é algo que a gente vai cultivando no nosso dia a dia. O amor próprio, assim, eu vejo como algo mais abrangente, né? Do que a autoestima é como se fosse um dos aspectos do amor próprio. Então, assim, no meu trabalho, eu vinha percebendo que as mulheres chegavam muito, assim, já querendo que fizesse Photoshop, querendo se ver diferentes do que elas são, né? Então, foi um grande desafio, assim, construir um trabalho que fosse voltado para o despertar do que a mulher realmente é, né? A gente se aceitar como a gente é, com as nossas imperfeições, né? Aceitar nossas celulites, nossas gordurinhas, né? Esses detalhes, assim. Então, o meu objetivo é muito esse, o meu trabalho, né? E isso, como é que eu poderia pedir isso das mulheres se eu não faço isso para mim mesma, né? Então, é um trabalho que eu também venho fazendo comigo, de me aceitar, né? É isso que eu busco. Como é que você tem feito essa construção da desconstrução para você poder, né? O pessoal procurar o seu trabalho? Eu acho que realmente é um processo, porque como eu venho me mostrando dessa forma, acaba que as mulheres que estão também nessa busca acabam me encontrando, né? Então, é uma coisa que vai só crescendo, assim. E eu precisei estar nesse lugar de ser fotografada, né? Para poder também sentir na pele como é. Porque não é fácil você se colocar ali vulnerável, né? De frente para a câmera e se expor, né? O trabalho que eu faço, ele tem muito... Ele é muito voltado, assim, para a mulher se expandir, né? Para você realmente se liberar, se liberar desses padrões que são impostos pela sociedade, né? Então, da gente conseguir enxergar uma beleza, às vezes, no que não é tão óbvio, né? No que não é, assim, tipo, a beleza é isso. Não! Então, existem várias formas de beleza e a gente vai explorar qual é a sua forma, né? Como é que você se expõe, como é que você se manifesta. Então, acho que é muito nesse sentido. E como é que veio para você esse processo da autoestima, né? Você se considerava antes, não se considerava bonita, tinha autoestima baixa? Então, eu acho que esse processo começou muito depois que eu fui mãe, né? Eu fui mãe justamente quando eu fiz 30 anos. Então, eu me senti, assim, acabada. Minha vida acabou, estou velha, sou mãe. Eu acho que a mãe, ela acaba se perdendo muito da mulher, né? A gente se dedica muito a ser mãe e esquece que nós somos mulheres. E chegou um momento que eu percebi que ou eu começava a me colocar em primeiro lugar, ou então eu ia ser uma péssima mãe, eu ia entrar em depressão, eu ia ficar muito mal, né? Então, eu voltei a me cuidar, voltei a me olhar, voltei a exigir o meu tempo, né? O meu momento de ficar sozinha, de, sabe, fazer as coisas que eu gosto, de me cuidar com prazer, porque eu acho que esse cuidado, ele não pode ser uma coisa assim, Ah, eu tenho que me cuidar, porque eu tenho que ficar linda. Não, é tipo um cuidado amoroso mesmo, sabe? E aí foi nesse processo mesmo de, tipo, de auto-amor, de me dar esse amor. Que às vezes existe, que você, né, se dê um carinho que você não tem. Então, eu comecei a me posicionar mais, não me submeter a certas situações, a aprender a dizer não, que a mulher, ela às vezes tem essa dificuldade, né? Então, tudo isso vem contribuindo para a minha autoestima. A autoestima é algo que oscila, né? Tem dias que a gente não está realmente se sentindo tão bem, mas o amor próprio é o que mantém, né? Vamos encerrar, então, por aqui, Ana. Adorei essa entrevista. Aproveita e fala aí para o pessoal, as suas redes sociais, onde pode encontrar suas fotos, né? E quem quiser também fazer esse ensaio, né? Lá na Praia de Pipa, eu acho que o cenário é bem bacana, né? Sim, com certeza. O ensaio, ele pode ser feito em vários lugares, né? Como cada ensaio é único, vai depender do que a mulher deseja. Eu publico meus trabalhos no meu Instagram, que é jazz.mistick E em breve eu vou estar lançando o Instagram só para esse projeto, porque eu já sinto que é a hora, né? E eu estou também, assim, fazendo... Alinhando algumas coisas para justamente na hora que a gente puder voltar, né? A fotografar, eu posso estar abrindo a agenda aí para as mulheres que têm interesse e passar por essa experiência, porque não são só as fotos, né? É toda uma experiência que ajuda a mulher justamente a se colocar nesse lugar de que eu posso, eu mereço, né? É muito legal. Não sai daí que tem mais Vida Saudável. Daqui a pouquinho para você. Cecília Oliveira, também jornalista, ditadora cultural, já há algum tempo, né? Fala sobre gordofobia nas redes sociais. Nesse momento aí da pandemia, então, ela virou uma influencer bem importante, especialmente, né? Para a comunidade aí gorda, as mulheres mais fora do padrão, as mulheres e os homens também. Ela conta toda essa história para a gente agora. Olha, esse isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus é obrigado a gente a ficar dentro de casa. E aí, sem ter aquela rotina, né? De trabalho, de afazeres, a gente acaba também deixando, né? Negligenciando um pouco aí a nossa aparência. E nesse momento, por outro lado, tem muita gente aproveitando essa pandemia para dar novos caminhos aí para a profissão e também para reestabelecer a imagem, para investir na autoestima. Quem está fazendo isso é Cecília Oliveira, nossa convidada agora. Ela que é jornalista, produtora cultural, agitadora, assessora de imprensa e agora influencer, né? Como é que está sendo isso, Cecília? Agora, né? Nesse resgate, quer dizer, sua autoestima sempre foi muito boa. Mas agora estabelecendo e se estabelecendo como influencer, né? Obrigada, querida. Como você bem disse, né? A gente que trabalha no segmento da cultura, né? Teve os trabalhos paralisados por causa da pandemia. E aí, eu percebi que durante esse contexto de pandemia, muitos memes gordofóbicos explodiram na internet. Então, eu comecei produzindo conteúdos para pautar justamente essa questão da gordofobia, né? E mostrar a problematicidade dentro desses memes que estão explodindo aí na internet. E engotei aí, né? Falando mais sobre autoestima, porque a gente sabe que esse contexto que a gente está vivendo de pandemia mexe muito com o nosso emocional. Então, é importante a gente reforçar, né? Que o nosso corpo é lindo, que a gente precisa se amar, que a gente precisa se cuidar. Não só nesse contexto que a gente está vivendo, mas se cuidar sempre, né? Pois é, você está sendo meio como uma bússola, uma guia, né? Para essas mulheres que precisam dessa força, dessa inspiração da questão da autoestima. E aí, como é que tem sido para você? Como é que foi esse começo de autoaceitação, de autoconhecimento e de empoderamento? Eu costumo dizer que essa jornada é constante, né? É um passo de cada vez que a gente traça, que a gente tem uma bagagem muito grande a tirar da nossa história, né? A gente cresceu num país que ele é gordofóbico, homofóbico, assiste. Então, esse processo de desconstrução, ele é sempre diário. E o meu processo de empoderamento enquanto mulher gorda, ele vem muito dos últimos 10 anos, mas com muito mais força nos últimos 2 anos, que foi quando eu comecei a me relacionar com outras mulheres gordas, a discutir essas questões. E com o movimento Fora do Padrão, eu já tenho pautado muito essa questão. E com esses relatos das mulheres que a gente curta nos eventos que a gente participa, que realiza, a gente percebe o quanto é importante naturalizar a fala. A representatividade, ela importa muito. Então, eu faço questão de falar sobre autoestima, sobre empoderamento, porque eu falo diariamente com os meus amigos, com as pessoas que estão próximas a mim. Então, se nesse contexto a gente pode levar uma mensagem boa, por que não, né? E está sendo ótimo o retorno do público, assim. Eu fico emocionada com algumas mensagens que eu acabo recebendo, do quanto as pessoas precisavam ouvir aquilo, ou se sentem bem vendo aquele tipo de foto, aquele tipo de coisa que eu faço. Então, é muito bom ter esse feedback positivo da audiência. Que coisa maravilhosa. Vamos falar um pouco desse movimento fora do padrão, né? Uma coisa criada por você e mais algumas colegas, né? Mulheres gordas. E é isso, né? De resgate da autoestima. Dizer para as pessoas que esse padrão estabelecido aí está muito mais na cabeça das pessoas, né? Do que mesmo no nosso sentimento. Todo mundo deveria se aceitar mais. E isso, todo mundo precisa se aceitar mais. Especialmente porque dentro da sociedade que a gente vive, o corpo gordo ainda está atrelado ao estigma da doença, né? Ao estigma de que o gordo é gordo porque ele não é capaz de conduzir uma dieta. Então, a gente sempre pauta essas dissociações, né? Da quebra de paradigma do que é o corpo gordo. A beleza e a saúde está além do número na balança. Então, quando a gente criou o Movimento Fora do Padrão, ele começou como um bazar. Porque a gente escutava muito de colegas, tipo, Ai, vocês são tão estilosos. Onde é que vocês compram roupas? Como é que eu consigo? Então, a gente decidiu. Produzir um evento que tinha como objetivo de focar o consumo consciente, né? Em que a gente vendia os desapegos. Mas também a gente criava um espaço para rodas de conversa, Para trocar esses eventos, para poder aproximar as mulheres, né? Para que as mulheres também entendessem que muito das vivências que elas tinham, Outras mulheres também passaram. E que está tudo bem você ser gorda. Não tem nada de errado com o seu corpo. Você pode sim e deve sim reconhecer enquanto uma mulher linda, maravilhosa. Porque você é. Então, a gente fez muitos eventos, participou de palestras na universidade, participou de festivais, foi o Festival Camomila. E agora com a pandemia a gente está meio parado, mas tem sempre tentado tirar um tempo, né? Para mandar uma mensagem de amor para o nosso público. Cecília, eu queria saber de você. Para você, o que é a autoestima? Como é que ela é construída? Como é que foi esse processo para você? O que ela representa na tua vida hoje? Para mim, a autoestima é você se sentir bem com quem você é. É você abraçar a sua história e entender que você tem todas as ferramentas para conquistar o que você quiser. Então, a partir do momento em que você exclui a limitação por causa do seu corpo, você consegue muito mais correr atrás dos seus sonhos. E quando eu descobri que meu corpo não me limitava a nada, isso foi muito revolucionário para mim. E eu saí me dedicando muito mais ao meu trabalho, construindo muito mais coisas relevantes no contexto da cidade. Então, e eles começaram, porque eu ouvi na minha sobrinha dizendo quando era criança que tinha vergonha de ser gorda, que tinha vergonha do corpo dela. E para mim, eu vi isso de uma criança que foi um choque muito grande. Eu não tinha nem o corpo que eu tenho agora, né? Em relação ao tamanho. Mas aquilo me chocou de um jeito que eu fiquei, não, eu preciso mostrar para essa criança que ela pode tudo, independente do tamanho dela. Bom, para terminar, então, eu quero que você fale um pouco das suas redes sociais, do seu trabalho como influência, o tipo de conteúdo que as mulheres, os homens, as pessoas podem encontrar lá na sua rede social. E aproveita também para que todo mundo, para fazer esse convite para que todo mundo se ame mais, que mantenha a sua ótima elevada. Isso, eu queria agradecer o convite, para dar um pouquinho, falar um pouquinho dessa minha história, falar um pouquinho das coisas que eu acredito. É importante a gente entender que, independente do tamanho do corpo da outra pessoa, a gente tem que respeitar. Então, se respeitem, respeitem as outras pessoas. Lá no meu Instagram, eu falo muito sobre autocuidado, sobre autoestima, sobre gordofobia. Meu Instagram é Tessi, com três dias de Oliveira. E, se vocês quiserem também apoiar o meu trabalho, acompanhe o blog Apartamento do Centro Doce, a gente está sempre pautando, a cultura potiguar. E, para você que está se sentindo mal hoje, entenda que está tudo bem, não está bem todo dia. Mas, se você é uma pessoa incrível, você merece sim amor, respeito, e as melhores coisas que você desejar. Então, se amem, se cuidem, fiquem em casa, se puderem. No nosso último bloco, então, tem a participação da psicóloga Catiana Loureiro. Até já! Agora chegou a vez da palavra do profissional, né? O que é que os psicólogos têm a dizer a respeito dessas transformações da autoestima e da autoimagem? O isolamento social, né? Obrigou a gente a ficar dentro de casa. Aí, sem ter para onde sair, né? A gente acaba também perdendo aquele costume da produção, né? De se arrumar. Mas, para além das questões estéticas e também, né? De beleza, de se embelezar. A autoestima, olha, tem pegado para muita gente durante esse tempo de isolamento. Para falar mais sobre isso, agora, sobre a ótica da psicologia, convidei aqui, mais uma vez, Catiana Loureiro, que já é agora a nossa parceira aqui do Vida Saudável. Cátia, eu quero que você explique aqui para a gente, né? O que é a autoestima e como é que ela se reflete? Como é que ela é refletida, né? Por nós. Ai, agradeço demais estar aqui, né? Muito bom estar aqui mais uma vez. Então, vamos lá falar de autoestima, que a gente fica assim... A parte estética é apenas uma facetazinha da autoestima, né? Falar de estima, da nossa própria estima por nós, por nossa vida, por como a gente se sente, né? De como a gente está nas diversas circunstâncias da vida. Isso é a nossa verdadeira estima, né? E quando ela está fragilizada, minguada, decaída realmente, o quanto a gente tende a buscar esse preenchimento em situações fora, né? Sendo mais claro, a gente pensa, associa-se muito ao ter prazer ou ao ter estima por alguma coisa por situações que vêm de fora. Como se o mundo tivesse que nos dar sempre os louros. O mundo que vai me dar os elogios, que vai me dar o prazer, a vida é quem tem que me proporcionar isso. A gente não vira a chavinha pra entender que o prazer e a verdadeira estima, ela vem de dentro. Daquilo que eu realmente aplico, né? Através de uma ação minha. Que seja mesmo eu acordar na minha casa sozinha, tomar o meu banho, arrumar a minha mesa de café da manhã, me arrumar para mim, estar o quê? Inteira comigo a nível de sensação, né? Harmonizada. Então, falar de autoestima é muito mais do que apenas autoimagem a nível estético. Porque a autoimagem também tem um outro conceito. Não sei se eu já posso começar isso. Vamos logo falar, porque eu tenho muita curiosidade dessa diferença, né? Que existe entre autoestima, autoimagem, né? Que são conceitos ali muito parecidos. Isso. A autoimagem, ela é como a gente se percebe. Então, vamos até pra aprofundar um pouquinho mais. Às vezes a gente se vê em padrões repetitivos. Então, em situações na minha vida, vamos falar o que é muito comum das pessoas reclamarem muito. Ah, eu procrastino demais. Eu me coloco pra fazer tantas coisas na vida e eu me organizo todinha quando eu vejo cair de novo e cair de novo, né? E aí, até num processo terapêutico, uma das primeiras coisas que a gente vai investigar é imagine como por camadas. A gente vai chegar na camada mais profunda que é o quê? A autoimagem dessa pessoa. E às vezes eu tenho uma autoimagem minha de eu sou uma fracassada. Eu não nasci pra dar bem nas coisas. Eu me vejo realmente, eu me sinto muito frustrada e fracassada. Quando eu internalizo essa autoimagem em mim, eu tô lá caladinha, eu não falo pra ninguém, mas no final, eu sempre sei que as coisas não dão certo pra mim. Eu não nasci pra isso. E aí, qual é o resultado e o sintoma da situação? É eu estar sempre me sentindo que a coisa não vai. É aquele padrão repetitivo. Mas é a autoimagem interna. Às vezes eu quero, por exemplo, eu me queijo porque eu sou muito tímida. Eu quero lutar contra isso. Não, isso eu vou começar a me abrir e tal. Mas eu tenho uma autoimagem de que eu não sou suficiente, eu sou sem graça. Então, é interno. Por mais que eu tente fazer um movimento, eu volto para me sentir o quê? Aquilo que eu internalizei. Então, por isso que não tem como a gente combater apenas de fora pra dentro, como é muito comum de se pensar. Ah, não, você vai lá e faz, simplesmente faz. Não, não é tão simplesmente assim. Eu tenho que ir lá no cerne da questão que é essa minha autoimagem internalizada. E aí, como é que a gente vai conseguir desconstruir essa autoimagem, já que é uma coisa assim tão profunda, né? Exatamente. Pra isso, eu tenho que acessar essa profundidade, acolher, porque como eu falei aqui, eu tô trazendo tudo de uma maneira resumida. às vezes a gente fica só preso na situação. Ah, mas é só isso que dá certo. Eu não sei por que eu vivo fazendo isso e isso acontece a mesma coisa. Mas a pessoa não entra na profundidade de entender o porquê que tá acontecendo aquilo. Porque ela não valida e reconhece que ela tem essa autoimagem de eu sou uma derrotada, eu faço tudo errado, né? Porque é aquela coisa que a gente não quer assumir nem pra gente mesmo, quanto mais pro outro, né? Porque a gente não tem que mostrar que tá tudo bem, que eu sou linda, maravilhosa e foda. Por que que é tão difícil inclusive um processo de autoconhecimento, um processo terapêutico? Porque realmente eu vou ter que acessar as coisas que a gente diz Ai, mas pra que mexer nisso? Pra que olhar pra isso? Basta eu fingir, basta eu ficar dizendo um mantra todo dia eu sou linda, eu sou linda, eu sou maravilhosa, que vai funcionar. Não vai! Porque quando eu fecho meu olho, quando eu tô realmente no meu momento, eu digo, nossa, mas comigo nada dá certo, isso não é pra mim, né? Então são coisas assim que são muito mais profundas e que tem vários vieses, né? Vamos trazer agora essa temática agora pra a pandemia, né? Como que eu falei no começo, se a gente tem deixado de se arrumar, tem deixado... Isso, né? Como a gente se vê no espelho, de alguma forma deve refletir como uma pessoa mais relaxada. Tá existindo isso? Você tem percebido isso? Eu não sei se a palavra seria autoestima, mas assim, a maior falta de cuidado, né? E isso entra numa bola de neve e pode acarretar, inclusive, uma depressão, não sei. Gente, é interessante demais o quanto a gente ainda tá numa fase de adolescência, que é o que? Se validar pelo olhar do outro. Então, assim, eu não vou fazer nada, não vou fazer, sei lá, minha sobrancelha ou até lavar o meu próprio cabelo porque eu vou estar em casa, ninguém vai me ver. Mas tipo, e eu? Onde é que eu tô? Né? Porque lembrando, né? Durante o desenvolvimento, quando a gente é criança, a gente ainda não se reconhece como indivíduo. A gente se reconhece pelo olhar do nosso pai e da nossa mãe. Então, quando se papai ou mamãe, a minha mãe disse isso, é a maior verdade, meu pai disse isso, é a maior verdade. Quando a gente entra na adolescência, a gente começa a ver, não, mas peraí, eu tenho a minha opinião, eu quero até ser diferentão dos meus pais, né? Mas eu estou o quê? Me validando pelo olhar do coleguinha. Então, assim, a verdade do meu grupo é absoluta, né? Então, eu tô sempre olhando, eu sou o que a fulana diz que eu sou, ou aquele menino que eu paquero tá falando, tá vendo. Então, a gente, o quê? Se reconhece pelo olhar do ovo. A fase adulta, madura, é caracterizada por qual olhar? Pelo meu próprio olhar. Então, é o meu olhar que tá me validando, porque agora eu me conheço. Então, não importa o que a Luísa tá achando de mim. Ah, e a Catiane é, sei lá, pra Luísa, idiota. Ah, ok. Mas se eu sou uma adolescente, nossa, eu vou ligar pra minhas amigas, você não sabe. A Luísa tá dizendo pra mim que eu sou idiota. Porque eu ainda, né, tô no olhar do outro. E aí, quando a gente vê isso, a gente vê, mas peraí, que a sociedade tá em que fase ainda da vida, né? Porque eu preciso o quê? Até eu me arrumar estar associado, assim, pelo que o outro vai me ver. Mas não importa se eu tô me vendo todo dia ou se eu tô sentindo, né, o meu próprio corpo, assim, que às vezes tem gente que fica mesmo sem tomar banho, tá? Não é só adolescente, não. Já vi pessoas mesmo, assim, eu não vou sair de casa que nem tomou banho. Adulto. Não tô falando bizarrice. Alguém que tá ouvindo vai se identificar. Então, assim, gente, é meio surreal isso, né? O quanto eu realmente preciso que... Eu preciso me mostrar pras pessoas. Se as pessoas não estão vendo, então, cadê? O meu olhar não importa? O meu bem-estar não importa? Então, eu não tenho que arrumar o meu cabelo? Inclusive, o quê? Eu, independente de eu trabalhar em casa, quando eu tô na minha casa, eu faço o quê? Meu protetor solar, às vezes, eu dou uma ajeitadinha no olho e posso não estar totalmente impriquitada, né? Digamos assim. Mas, poxa, pra quem que eu faço aquilo? É pra mim. Quando eu sento a mesa que tem gente que fala eu tô sozinha em casa, eu como de qualquer jeito, impede e tal. Gente, mas você arruma a mesa pra você, né? Ou deveria ser, pelo menos. Porque são essas sutilezas, são essas coisas que fazem com que a gente se integre a vida de uma maneira muito mais presente. Porque, assim, eu não fico esperando ter aquela galera na minha casa ou ter alguém pra olhar pra mim pra eu poder viver. Eu faço do meu presente algo muito mais enriquecedor. E aí, a gente não fica esperando situações pra isso. Eu posso fazer comigo mesma na minha casa. Aí, isso a gente estaria falando exatamente da nossa autoestima. Eu preciso me estimar muito. E me estimar não é só na minha beleza, é o meu externo físico. É exatamente os meus valores, como eu me sinto para com a vida, como é o meu olhar, minha percepção, né? Para o que eu estou vendo. Então, envolve aí muito mais coisas. Envolve, principalmente, eu compreender que eu canalizo o meu prazer. E não que é a vida que me dá presente de prazer e de dor. Porque aí, a gente vira vítima da vida. Ai, a vida agora tá linda. Tá tudo lindo porque está dentro de um controle mental egóico. Aí, agora, vem as dificuldades da vida. Eu falo, nossa, vai ficar tudo uma porcaria. Eu estou comigo, eu tenho um azar na vida. Eu sou amaldiçoada. Tem gente que diz isso. E a gente está sempre atribuindo fora. Como uma grande infância. Papai me dá as coisas, papai me tira. Nossa, ele é bom ou mal, dependendo do que ele faz comigo. E a gente fica fazendo isso com a vida. Com Deus, enfim, o nome que as pessoas queiram dar. E aí, a gente vê quanta falta de maturidade ainda, de integração. Isso é uma história de todos nós, tá? Eu me culto aqui, né? Sim, eu também me vendo bastante aí na sua fala. Isso é a nossa história. Nós somos humanos e complexos pra caramba e não somos educados a fazer esse olhar interno, a perceber que, às vezes, eu estou me sacrificando e querendo fazer tudo pelo mundo. Ah, se eu sei que a Luísa, por exemplo, está mal, eu vou lá, dá um jeito. Mas eu não paro pra ver que, peraí, e eu? Né? É sempre assim, eu tenho... E quando a pessoa sente que ela está olhando pra ela e fica, será que eu estou sendo má, egoísta? Errado? Então, é importante cuidar do outro, olhar para o outro, mas também comigo também. Identificar que eu tenho como se fosse uma quantidade de energia, eu não tenho como dar mais para o outro e faltar pra mim. É igual entrar no cheque especial, a gente sabe que é uma furada, né? Quando você gasta ou paga mínimo de cartão de crédito, enfim. Quando você começa a dar mais do que você tem e falta pra você, você paga com juros. E qual que é esses juros aí? É você adoecer. É você realmente desenvolver desde os próprios transtornos mesmo, psicológicos, como também adoecer fisicamente. E que é o que acontece, então. Eu amei, Kátia, sua participação mais uma vez aqui no nosso Vida Saudável. Aproveita, novamente, deixa seus contatos, sua rede social pro pessoal que quiser saber mais sobre autoestima, né? Como trabalhar isso, né? Ter esse seu contato, ter esse seu canal. Ai, tá joia. Eu também que agradeço demais ter aqui, né? E vamos nos conhecer porque realmente é esclarecedor, é enriquecedor, embora seja desafiador também. Então, pra me achar pelo Instagram é katiane.loureiro. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e se puder, fique em casa, tá bom? Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho